Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui as maiores vergonhas do mundo, eita, é assim, as maiores vergonhas do mundo Scott Nauta mais uma vez com o Icaro, o Humilde e Tiba, mano, espetacular, não é? Todos gostamos do Icaro, do Humilde, do Tiba e do Scott, portanto vamos ver as maiores vergonhas do mundo Que vergonhas, velho, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal É só carregar no botão, quem não é inscrito, deixem um bocado a tela e carreguem e inscrevam-se, let's go Antes de começar, gente, sigam-me nas redes sociais, principalmente no Instagram, não é? Sigam lá, arroba, salva delas e vamos para as maiores vergonhas do mundo Icaro, o Humilde, da Tiba e Scott, 3, 2, 1, play Seguinte, essa semana eu pedi na comunidade do YouTube, porque eu não tinha histórias muito interessantes para contar Então eu pedi para os inscritos as maiores vergonhas que eles já passaram na vida Ok Para a gente mostrar para todo mundo aqui, então todo mundo vai ver isso Tá bom Gostei Eu estava na piscina com vontade de cagar Quando, Icaro? Quando você estava? Caralho, já começa assim Tinha gente no banheiro, então eu caguei no ralo e fiquei... Fake news, isso daí Nossa, que horror Eu não sei a melhor história Um rolo? Um ralo? Um rolo? Um rodo na piscina? Batendo na bosta até entrar no rolo Pelo menos não pisou, né? Eu trabalho como operador de caixa quando eu não estou fazendo vídeo para o YouTube Teve um dia que eu estava passando a compra de um cara e ele passou com uma calabresa por trás do caixa Só que quando eu fui pedir a calabresa para passar ela, ele disse o seguinte Ê, mano, me passa a linguiça aí Ah... Não, velho Ê, mano... O quê? É uma história tão complexa que não dá para saber quem está falando o quê, aonde vai a calabresa É um jeito de roubar, mano, você foge com a calabresa e os caras falarem Me passa a calabresa aí Aí o cara liga para a polícia Polícia, o cara não quer passar a calabresa Uma vez eu fui almoçar Meu Deus, mano Saí na casa de um amigo meu e a carne estava muito ruim Então tive a brilhante ideia de jogar um pedaço pela janela Caralho Ah, mano, que vacila Boa ideia Resumo A janela era de vidro e estava fechado Mano O cara deu nada agarrando o bife Imagina o bife batendo Bom barulho Os caras cantando BAM A carne no vidro Mano, parece que ele teve um ataque de esquizofrenia, tá ligado? Se você pensar bem, agarrou na carne Contra a fucking janela No fim, todo mundo ficou olhando um pedaço de carne Fizando suavemente pela janela Fui falar que meu cachorro estava de chuquinha Me referindo Me referindo a aqueles elásticos de cabelo E acabei tendo que explicar para minha mãe e minha avó Que era a chuca na frente da minha família Nossa, mano Nossa Vou fingir que eu entendi Nossa, mano Não era só explicar o que era a chuquinha O que que era a chuquinha? A menina sentou a mãe e a avó na sala Ó, a gente vai conversar sobre um assunto chato agora Mãe A chuca é o seguinte Nossa, mano Eu tô pegando só os pequenininhos Ai, meu Deus Fiquei bêbado E comecei a bater a cabeça no banco do Bradesco Hã? O que? O pago rindo do Flamengo Logo depois de ter mijado no bebedouro da praça Nossa, que vacina Parece fãzinho Carinha de fake Só acredito se mandar o vídeo Eu já usei o Mictório com as calças arriadas Ainda veio um moleque da minha avó Que viu toda a cena Mas pra que descer a calça inteira pra usar o Mictório? Eu conheço um cara que faz isso O Chiba tem cara que bota lá no joelho Caralho, velho Ele tá rindo Ele tá rindo Nunca fiz isso Mas é uma boa ideia Esse é bom, viu? Tá indo no bueiro Boa, boa Não, é isso aí É a maior vergonha Mano, eu acho que é um dos meus maiores medos, mano Cê é louco Cê é louco Tem jacaré no bueiro, mano Tem bosta no bueiro também, né? Eu estava chegando de um velório E pediram pra eu falar com a viúva Em vez de falar meus pêsames Eu falei meus parabéns Meu Deus Nossa, mano Que pariu, mano? Defendendo o marido É, exato Defendendo da viúva Acho que a minha memória mais contrangedora É de quando eu Contrangedora é foda Estava no oitavo ano do fundamental E um certo dia tinha ido no médico pela manhã Eu estudava tarde Cheguei em cima da hora na escola E por isso estava cansado Na aula de ciências O professor perguntou para as garotas Se alguma tinha feito teste de HIV Eu tinha dormido durante a aula E um amigo me cutucou Logo achei que era chamado Tá, e o animal levantou a mão De maneira confiante Aqui Quem mandou dormir na aula? Vocês sabem que eu nunca dormi na aula? E não é porque eu tipo Ai, não vou dormir porque estou na aula Não, eu nunca consigo dormir Como é que vocês conseguem dormir? Para a galera aí que dorme nas aulas Como é que vocês conseguem? Com tanta gente À sua volta Com um professor falando alto Não sei como é que conseguem, velho Mano Ah, mano, que pancada, velho Mano, que filho da puta Essa é uma boa vergonha Era meu aniversário de 5 anos Na época eu não tinha o costume de dormir tarde Então eu estava com muito sono Ao mesmo tempo eu comi muito na festa Então ligando os pontos Eu dormi na privada E meu tio arrombou a porta e tirou a foto Caralho Nossa, arrombou a porta Arrombou a porta para tirar uma foto Que filho da puta 5 anos está suave Imagina se o maluco estava com um mano Sei lá, 16 anos Aí arromba a porta O maluco está dormindo na privada Eu já dormi na banheira bêbada Essa foto deve rolar em todo churrasco de família Deve ser um inferno Eu tinha uma diretora Que era capeta comigo Um dia ela entrou na sala Estressada pra caralho Parou na minha mesa E começou a gritar Um ponto que toda a escola escutou Escuta aqui, moleque Que 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 tu está vendendo drogas na minha escola Que que é isso Ué, gostou, Tiba? Foi no quarto ano Eu nem sabia o que era drogas Meus pais foram chamados Minha mãe foi lá na escola me buscar Obviamente minha mãe falou que ela estava maluca Que isso era impossível Terminou com as duas gritando E a minha mãe chamando ela de filha da puta Tente chamar mesmo Ele está vendendo drogas ou não? Mano, moleque tinha 10 anos Moleque tinha 10 anos Foi assim que ele se tornou o maior narcotraficante do Brasil Ele nem sabia Ele ficou sabendo e pronto Agora ele é o mais alto Agora que a minha mãe vai me proteger Eu vou vender mesmo Se foda Minha diretora foi presa Já perguntei uma vez Pra moça do caixa De um restaurante self-service Se tinha que pesar o prato Antes do default Pera, depois de comer é foda Ih, eu demorei um pouco pra entender Eu demorei um pouco Essa foi boa Isso aí tem cara de algo que eu faria Real Caralho, velho Uma vez eu estava numa palestra sobre ética Sobre ética? Calma A moça lá perguntou Vocês roubariam o dinheiro do coleguinha? Sim E eu que não tinha ouvido direito Pensei que ela estava perguntando Se já tinham me roubado Igual uma idiota Me levantei a mão pra cima E disse bem alto Você já roubou dinheiro do coleguinha? Eu? Meu irmão mais velho ficava me chamando de hétero E começava a rir Então eu ficava com medo de ser algo engraçado Ou vergonhoso Ficava gritando Eu não sou hétero não Ah, mano, as crianças fazem muito isso Se você já chama alguma coisa A criança e ela pensa que você está zoando Faz isso comigo, doido No, sei lá No quinto ano Eu tinha uns 4, 5 anos E fazia isso na frente dos amigos dele Será que é o Ícaro que mandou essa mensagem? É, talvez o meu nome é Atua Estou achando que o Ícaro é... O Ícaro O Ícaro O Ícaro é hétero Tive muitos ocorridos Mas o que eu odeio Foi quando eu estava esperando a tia abrir o portão da escola na saída Simplesmente do nada Uma pomba cagou no meu cabelo Ah, mano Já me aconteceu Já me aconteceu, velho Ah, mano Uma menina viu Fez a boa graça de falar em alto e bom som Foi traumático Nossa, mano Nossa Tá cheio de cocô de pão na sua cabeça Eu fui uma gaivota, velho Um dia eu estava na igreja Aí minha mãe tinha me dado 50 centavos Chegou na hora de ver aqueles caras Aqueles caras Aqueles caras Que passavam lá, pô O cara Aqueles caras que passavam pra ver se nós tínhamos algum dinheiro pra dar Que que é isso, pô O jeito que o cara me escreveu O que que tá acontecendo? Aí eu fui Mas é bem isso, o cara tá 100% sério Eu fui lá e meti a mão dentro da bolsa de dinheiro Mano Assim eu não quero pra eu pegar E peguei 50 reais Fez certo Fez certo Fez certo Mano E aqueles caras não fez nada, pô Depois disso minha mãe explicou E devolvi os 50 centavos Ô Teve um dia no festival da minha escola Que eu fui chamado pra responder perguntas e respostas Pois é Pra responder perguntas e respostas Também era pra responder as respostas Cês entenderam? Era pra responder as perguntas e as respostas Era um dos alunos mais inteligentes da sala Deu pra ver que é inteligente pela maneira que escreveu Ui É o P E o meu Até que me perguntaram qual é a capital da Alemanha Fiquei tão nervoso E eles foram de Rondônia Um dos alunos mais inteligentes da sala Todo mundo misou por um tempo e no fim do dia eu caguei nas costas Nunca vi um cara tão inteligente como esse daí Acho que não precisava dar a última forma Cara, eu fico imaginando como que era o resto dos alunos Porque porra Vou contar uma vergonha minha Eita Mano, uma vez eu tava, sei lá Eu era bem novinho, devia estar no pré Aí eu fui beber água E, mano, me deu muita vontade de espirrar Aí na hora que eu espirrei Uh, que páreo Na hora que eu peidei instantaneamente Fei força Eu dei mó jatão de mídia na calça Assim, ó Lá, eu me mijei inteiro Mano, só que foi muito Quem nunca mijou nas calças quando tava na escola? Foi em fração de segundos Aí foi tipo Todo mijado Meu Deus, mano Peidei de mídia aberto na aula online E eu comecei a rachar de índia Mas é, tá certo Tente peidar mesmo Eu senti os professores Tareia muito dando risada Eu ia ficar O peidão Colocava foto dele em destaque ainda É, brinquei de cabra cega na escola Na saída E peguei nos ovos do menino Caralho Caralho Eita, essa cabra cega aqui, ó Ia ser muito foda Se não fosse Se ele não fosse a cabra, tá ligado? Uma vez eu chamei um professor meu de pai Sem querer Eu também já Não, isso é normal Normal Não sei 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 Mas também só é vergonha Quando você exagera Depois na sua reação Depois Né Se você chamar pai E disser Ah Esqueça Por exemplo Aê pai Professor Esqueça Mano What the fuck E depois começar a falar De outra coisa Isso aí não é uma vergonha Agora se você ficar todo Pai Ai desculpa Enganai-me Ai Ai é realmente né Vergonha mas tá aí Um dia a minha mão Um dia a minha mão Já saiu pra pôr o lixo pra fora Um dia a minha mão A mão dela Aqui em casa De dois cachorros E um deles Tentou passar Não dá uma raiva Quando os caras Eu vou escrever aqui Um dia a minha mão Tinha saído pra pôr o lixo Caco Quando ele tava quase fechando Ai eu tentei pegá-lo Ó Pegá-lo pra acertar Tem duas linhas Eu já não entendi nada Como assim a mão Eu não entendi nada Um dia a minha mãe Tinha saído pra pôr o lixo Pra fora Aqui em casa Tem dois cachorros E um deles Tentou passar pelo portão Quando ele Quando eles estavam quase Ah Quando ele tava quase fechando Quando o portão tava quase fechando Ah tá Aí eu tentei pegá-lo Mas ele passou pra rua E minha cabeça ficou presa no portão É engraçado Mano isso aconteceu comigo Mano Foi mais engraçado O texto em cima Caralho Você tava no portão Ai meu Deus Depois minha mãe conseguiu abrir o portão Minha vizinha ficou olhando estranho Me olhando estranho Pior que isso já aconteceu comigo Mas nada Não foi nenhum cachorro não Na escola Uma vez Eu falei Escuta como o peito do pai é potente Caguei na calça Realmente Fui pedir informações pra uma pessoa E quando vieram Um manequim Meu pai me pegou Cagando em pé Na privada de casa What the fuck Quem tem que cagar em pé mano Não não Me explica Como é que faz isso Vai abrir os braços E cagar em tipo Pô vai pegar tudo na parede mano Caralho Na parede e nas pernas Que nojo Uma vez no trabalho Fiquei imitando o Yonho Por um tempo Ai Não sei quem é Quando olhei pro lado Tinha o Clite olhando Olha ele Mano é muito bom Rir da cara dos outros Fala galerinha do mal Beleza? Tô aqui no final do vídeo Pra lembrar que se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like O seu comentário aqui embaixo E se você é novo Ou foi recomendado a ver esse vídeo E gostou Aproveita e se inscreve E ativa o sininho Já estou Esta última parte dos vídeos É sempre igual Ou ele grava Uma para cada vídeo Assim você vai receber A notificação dos próximos vídeos Todo domingo Porque muitos de vocês Acabam perdendo As notificações E os vídeos novos Porque esquecem de se inscrever Beleza? Claro Muito obrigado por todas as artes Que você e seus melhores amigos Mandaram lá Ah o discurso é sempre igual No discord Vocês são extremamente talentosos E fico muito contente Com cada uma delas Então muito obrigado mais uma vez Ah e deixa eu convidar vocês Pra entrar no nosso Reddit O link vai estar aqui Na nossa descrição Entrem Sintam sua vontade Pra postar memes Vídeos Imagens Tudo No futuro vai servir Pra eu dar uma olhada E fazer conteúdo em live Beleza? Tá bom Beleza? Se você ainda não enjoou de mim E fica esperando os próximos vídeos Eu vou te chamar pra acompanhar Nossa É sempre no domingo Não é? Há sempre vídeo no domingo Lives lá na Twitch Também a Scottonauta Elas estão rolando Segunda Sexta Nem por volta das Sete horas da noite Beleza? Conhecer meu canal de lives Onde eu posto jogos Reacts Legal demais Cara O cara faz muito conteúdo Mano Tudo que foi destaque na live Pra quem não conseguiu ver na hora Beleza? Não esqueçam de me seguir no Twitter No Instagram E no TikTok Arroba o Scottonauta em tudo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Tchau 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 É isso aí gente Também vou terminar por aqui Espero que tenham gostado da minha reação Cara Muito foda Mais uma vez Mano Eu tenho adorado Reagir a Scottonauta Velho Eu rio pra caralho nos vídeos dele Mano É impressionante Eu rio Pra caralho nos vídeos dele Ele também está sempre com os amigos E tudo mais É muito foda Então espero que tenham gostado da minha reação A mais um vídeo dele No domingo ele posta sempre E depois durante a semana Eu vou reagindo Tá ok Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau 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 Tchau